Ai meu Deus, pra que que eu fui inventar? Como é que eu vou botar minha mão nisso? Eu não vou ter força. Segura, meu, segura. Eu não vou ter força, não. Vai, né, que o negócio sobe, não. Ai, caraca, meu Deus. Ai, caraca. Jesus! Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, tira. Ai, tira. Eu achei eu pra fazer mais. Que não. Eu não tô gostando de tudo aqui, não. Ai, caralho. Ai, caralho. Ó, deixa a cabeça tudo mal, hein. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Puta que pariu, puta que pariu. Puta que pariu, puta que pariu. Tchau. Ah, caralho. Ah, caralho. Vira fria, vira não, pô. Acaba logo. Não solta nem a palma. Acaba logo, acaba logo. Desce tudo. Não solta não, vai estar massa. Ai, caralho. Ai, meu Deus, é muito bom. Matheus, olha que lindo. Uhul. Eu fui, porra. Eu fui. Eu fui. Uhul. Meu Deus. Morreram? Yeah, eu tô morrendo. Fica com a mão paradinha. Fica com a mão paradinha pra ver. Eu não consigo parar a mão, não. Ah, é muito bom, cara. É muito bom. Uhul. Uhul. Não, nunca mais, não. Nunca mais. Tá vivo, mãe, tá vivo. É legal, é legal. É muito bom, gente. É muito bom. Dá pra morrer, né? Não. Não. Agora a gente...